Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente, mais uma collab de domingo aí com as amigas. Eu amo, sempre falo, né, que eu amo gravar esse tipo de vídeo. Todos os domingos eu, Jessica Meiko, hoje Jessica, Mania Vaidosa, Bruna Lima, sempre deixo o link das meninas, todas aqui embaixo, que participam da nossa collab, tá, gente? E a gente grava vídeo aqui pra vocês com o mesmo tema. E o tema que a gente escolheu para hoje, gente, é o contrário daquele que a gente postou domingo passado. Domingo passado a gente postou dos produtos que nos decepcionaram, certo? E essa semana a gente combinou de gravar dos produtos que surpreenderam, o que seria surpreender, assim, pelo menos foi o que eu entendi lá, gente, no nosso combinandinho. Produtos que você compra ou ganha, que você, olha, assim, você nem tinha um pra ele, sabe? Aí quando você usa, você fala, uou, não imaginava que ele fosse tudo isso! Então, foram esses produtinhos que a gente separou aqui pra mostrar pra vocês. Não sei por onde começa, vou começar por base, tá, gente? Que base, acho que foi o que eu separei mais produtos. Vou mostrar... Ih, só tem uma importada, todas são nacionais, tá? A primeira delas é dessa marca aqui, super baratinha, quer dizer, eu acho que é baratinha. Eu acho que é porque eu comprei alguns produtos dela na 25 de março, comprei um blush, na verdade. E eles me mandaram vários produtinhos, que é essa marca aqui, DeliDeli, que eu quase nunca ouço ninguém falar dela, gente. Tipo, eles mandaram, assim, os produtos pra eu testar, até... Na verdade, eu não demorei pra testar, porque eu tava no Brasil, tava sem maquiagem. Então, eu já aproveitei pra usar. E eu fiquei impressionada, porque geralmente as bases baratinhas, elas costumam sim ser boas, mas dificilmente elas têm uma textura fininha. Que é isso que a gente tem procurado hoje em dia, sabe? Uma textura fina, mas que seja pigmentada. Que tenha cobertura, mas que ao mesmo tempo seja líquida, seja fininha. E essa base aqui é da DeliDeli, que pena que eu não tenho ela da minha cor mesmo, sabe? Então, eu acabo fazendo misturinha. Essa 3 aqui, ela fica um pouquinho clara ou um pouquinho escura? Acho que um pouquinho clara pra mim. Então, eu misturo ela um pouco... Na verdade, eu tô falando besteira, gente. Eu não misturo mais, não. A Bruna Lima tinha a cor 3, que no caso seria o meu tom, tá? E aí, a gente acabou trocando, porque eu acho que eu tinha só a 2 e a 4. E aí, eu troquei, acho que a 2 pela 3 dela, sabe? Mas no Brasil, eu ficava misturando as duas bases, sabe? Porque ela é muito, gente, muito, muito fininha. Eu coloquei aqui um pouquinho na mão só pra confirmar se era meu tom mesmo. Mas ela é muito, muito, muito fininha e ela cobre bem, ó. Cês tão vendo? Então, ela me surpreendeu bastante essa base, porque eu não testei ela com muita expectativa. E eu fiquei chocada. A segunda, deixa eu mostrar logo, é a importada. Geralmente, quando a gente compra uma base importada, a gente já subentende-se que ela... Ela tem que ser boa, não é que ela vai ser boa. Ela tem que ser boa. Porque, por exemplo, quando eu comecei o canal, a única marca que eu conhecia que tinha uma base boa era a Vult, que ela tinha acabado de lançar. Hoje em dia, muitas marcas têm bases e, assim, elas cada vez mais, elas tão se aproximando a textura, a cobertura. Eu não queria dizer a qualidade, gente, porque eu acho a qualidade dos produtos nacionais incríveis. Cês sabem que eu sou a maior puxa-saco dos produtos nacionais, mas eu acho que no quesito base, assim, ainda os importados ganham. Então, a gente já compra uma base esperando alguma coisa delas, então, o que pode acontecer é ela decepcionar. Mas, essa daqui da Colourpop me surpreendeu. Quando eles me mandaram essa daqui, que é a Prefresh, que é essa versão aqui, eu achei que ela fosse super fininha quando eu coloquei assim na mão. Achei que ela era bem aquazinha, assim, sabe? Eu tenho que colocar aqui por cima da outra, ó. Ela também é o mesmo estilo, bem aquazinha que derrete, só que eu achei que ela tinha cobertura leve. E vocês não têm noção do reboco que é essa base, gente. Vocês não têm noção do reboco. Uma gotinha, essa gotinha que eu apliquei aqui, ó, eu cubro minha mão inteira sem ficar transparente. Ela é uma base muito, muito, muito incrível. E ela é uma base barata, gente. A Colourpop, ela entrega no Brasil, tá? Eu tenho cupom de desconto lá, que é 5 Sandra, se eu não me engano. E ela entrega no Brasil, esse é o diferencial dela. E ela é muito mais barata que as outras marcas que tem aqui nos Estados Unidos. Foi por isso que ela me surpreendeu bastante, porque ela tem textura, assim, dessas mais caronas de Sephora, de 30, 40 dólares, sabe? Aí as outras duas, uma é essa aqui da Natura. Essa aqui eu ganhei da minha amiga, gente. Eu achei até que fosse lançamento, mas pelo visto não é, porque eu vi que teve bastante meninas que mostrou, falou que já tinha essa base. Nossa, ela tá sendo o amor da minha vida nesse momento. Que é a base em serum da Natura, que eu até experimentei numa dessas collabs aqui com vocês. Essa base é a Nudmi. Gente, que base maravilhosa! E eu tava meio assim com ela, porque a última da Natura que eu tinha testado, eu não tinha gostado. que era uma que, inclusive, eu comparei com a da Eudora, que ela também era de conta-gota, assim, e ela não secava de jeito nenhum, e ficou estranho em mim. Eu gravei esse vídeo aí, e comparei ela com a Eudora, que era aquela de cobertura bem leve mesmo, que eu esqueci o nome também. E aí, quando ela me deu essa, eu fiquei assim, né? Eu falei, ah, será que vai ser igual a aquela? Até porque eu tenho meio que um negócio com essas bases aqui de conta-gota, porque eu sempre faço caca, né? Mas acho que vocês viram no vídeo, foi meu amor, eu simplesmente me apaixonei por ela, me apaixonei por ela. E a última base que eu vou mostrar pra vocês, na verdade, eu queria mostrar a linha toda, que eu até separei alguns produtos dessa marca pra mostrar, porque não foi só o produto que me surpreendeu, foi a marca em si, porque era uma marca que eu não conhecia, que é a Drid. Gente, os produtos dessa marca, eles são surreais, são maravilhosos. E a Drid me mandou, eu fiz um vídeo, inclusive, mês passado, assim, exclusivo, usando só os produtos delas. Vocês não assistiram, gente, assiste, que vale muito a pena assistir, vale muito a pena. E aí ela me mandou, e eu vim, assim, testar os produtos com vocês, vim fazer vídeo, porque eu não conhecia a marca, é uma marca de Brasília, e assim, cada produto que eu ia aplicando no rosto, eu ia assim... Sabe assim? Eu fiquei incrivelmente impressionada com os produtos. E eu separei aqui a base pra mostrar pra vocês, a paleta, gente, não conheço marca nacional, olha a paleta, cartonada, olha a qualidade da paleta, gente. Toda cartonada, olha essas cores, essa que eu tenho aqui, ela me mandou o modelo 1 e mandou o modelo 2, mas eu sei que já tem o modelo 3, que é uma bem coloridona, tipo, super, mega, ultra profissional. A Bruma, o hidratante, e o sérum, nossa, da marca Drid, assim, meu Deus do céu, eles têm um cheiro. Depois eu descobri, que no dia que eu usei, eu falei, gente, o cheiro desses produtos, que eu ficava assim, eu não consigo parar de cheirar, de tão cheiroso que é. E depois, alguma seguidora falou pra mim lá no Instagram, que é porque a Drid, que é a dona da marca, o nome dela é Adriana, ela fez a marca dela, ela fez o cheiro dos produtos dela, inspirada em um perfume da Chanel, que ela usa, não me lembro qual que é o nome do perfume, não é o Coco Chanel não, ela até falou lá, só que eu esqueci. Mas assim, maravilhosa, aí eu soube que foi inspirada, mas eu fiquei muito, 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 muito impressionada, com os produtos da Drid. Inclusive, o iluminador, ela me mandou dois iluminadores, eu até procurei o outro lá, eu não achei, espero que eu tenha pego o certo, deixa eu só confirmar aqui, mas acho que é esse mesmo, esse iluminador que é o 03, é esse mesmo, esse iluminador que é o 03, gente, eu comparei ele lá no Instagram, com o Show Gold da MAC, eles são iguais, iguais, o da Drid, ele chega a ser até mais bonito que o da MAC, chega a ser até mais bonito, ele é maravilhoso, ele tem um fundo assim, rosadinho, ai, será que eu vou conseguir mostrar aqui? Ele tem um fundo assim, rosadinho, gente, que é a coisa mais linda, e lá no Instagram, eu fiz a comparação desses dois iluminadores, eles são exatamente iguais, então, assim, eu não podia pegar todos os produtos da Drid, pra mostrar pra vocês, mas eu acho que é uma marca que vale muito a pena, porque ela é muito maravilhosa, eu sei que ela vende na loja da Adriana mesmo, que chama Glamour Cosméricos, eu deixo o Instagram, aqui embaixo o link na descrição pra vocês, porque é de Brasília, mas eu não sei se ela vende em mais algum outro lugar do Brasil, que não seja lá, tá? Mas eu vou deixar o Instagram aqui pra vocês conhecerem, eu só peguei um produto de cuidados com a pele, pra mostrar pra vocês, gente, porque eu sou apaixonada por todos os meus produtos de cuidados com a pele, tá? Mas esse aqui me surpreendeu, porque eu falei pra vocês em algum desses vídeos também de collab, que eu comprei por acaso, que é esse contorno de olhos, Blur & Filer, da Cicatricur, tá? Eu comprei no Brasil, quando eu tava no Brasil, eu entrei na drogaria São Paulo, sei lá, com alguma das farmácias de São Paulo, e eu entrei lá pra procurar o óleo, aquele óleo que a Bruna Lima indicou, que ela sempre indica que ela usou em mim, eu achei maravilhoso, e eu queria trazer ele de qualquer jeito, e eu entrei na farmácia pra procurar esse óleo, e fiquei decepcionada porque não tinha, porque eu acabei comprando ele até no Mercado Livre, né? Aí só que assim, aquele negócio de não querer sair de mão vazia da loja, eu acabei comprando esse contorno de olhos, né? Porque eu amo creme pra área dos olhos, eu acho que é isso que tá faltando as marcas baratinhas lançarem, gente, tá todo mundo aí, tipo, cuidados com a pele, cuidados com a pele, mas ninguém tá se dando conta que a área dos olhos é uma área muito especial, que é sete vezes mais fina que o resto do nosso rosto, que ela não produz oleosidade, ela não tem a capacidade de se auto-hidratar, então ela precisa de uma hidratação de um creme específico pra ela, e eu só conheço Natura, Avon, Eudora, Jiquiti, essas marcas assim que tem creme pra área dos olhos, as marcas baratinhas ainda não fizeram, e ninguém tá me dando atenção, mas já já vocês vão ver, vai aparecer um monte, e aí eu acabei comprando esse da Cicatricur, gente, eu sou apaixonada por ele, quando eu for pro Brasil, se Deus quiser, o mês que vem eu vou conseguir ir pro Brasil de novo, né, eu vou comprar outro, porque eu uso o meu todos os dias, ele tá um geladinho aqui, gostoso, ele realmente trata, ele alisa essa parte, ele deixa até o corretivo mais liso, quando eu aplico ele antes, sabe, e ele é maravilhoso, hoje, por exemplo, eu até cheguei a misturar ele com o corretivo, porque eu taquei o corretivo aqui no meu rosto, e eu, ah, não passei o creminho, aí o que que eu fiz? Peguei o Cicatricur, e apliquei junto com ele, acabei misturando, ele não craquelou o corretivo nem nada, por fim, ficou até bonito o acabamento, então, esse aqui eu comprei sem nenhuma expectativa, e, nossa, me surpreendeu demais. Eu tenho só mais um produto caro pra mostrar pra vocês, tá? É o que eu falei, né, a gente compra importado, a gente já compra, tipo, já com aquela intenção dele ser boa, então, se ele for bom, ele não vai surpreender tanto, né? Mas eu percebi, gente, uma coisa, eu sou meio chata com máscara de cílios, dificilmente, eu abro mão dos cílios postiço, porque, tipo assim, eu sou muito chata, como eu tenho pouquinho cílio, assim, meu cílio não aparece muito com máscara, então, pra mim, nenhuma fica boa, eu tenho aquelas específicas, que eu sempre falo pra vocês, que são as que eu mais gosto, mas mesmo importada, assim, tipo, eu acho que nenhuma é o suficiente, sabe? Mas, quando eu ganhei essa carésima aqui, da Pat McGrath, nossa, que máscara, gente, isso aqui é o perfeito cílio postiço, sem você precisar colar, nunca vi uma máscara que deixasse meu cílio, do jeito que essa daqui deixa, essa daqui é maravilhosa, 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 me surpreendeu muito, essa aqui eu ganhei da Octoly, nossa, eu acho que foi a melhor máscara que eu já usei, em toda a minha vida, engraçado, né? Semana passada, eu falei mal, entre aspas, né? Coloquei um produtinho dela, que me decepcionou aqui no vídeo, e já nesse vídeo de hoje, eu peguei um que me surpreendeu e muito, que foi esse aqui, porque a Pat McGrath é famosa pelos batons, que são maravilhosos, né? São os melhores que eu já experimentei, ela tem os iluminadores lindos, as paletas lindas, mas eu não imaginei que ela tivesse uma máscara, que seria isso tudo aí, tá? Ah, voltando na Drid rapidinho, gente, ela tem esse blush aqui, Filó, que eu acho que é lançamento, porque inclusive ela me mandou depois, e eu nem usei ele nos vídeos que eu gravei, mas pensa num blush que eu tô viciada, que coisa linda! Ele, eu não tenho esse da Oceane, que todo mundo ficou falando, esqueci o nome dele, tá super famosinho aí no Brasil, sabe? Mas eu imagino, vou até perguntar pra Jessica Make, que a Jessica Make tem os dois, eu imagino que ele seja a mesma pegada, eu acho que o da Oceane, ele só é um pouquinho mais rose gold, sabe? Mas gente, que blush lindo, 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 ele tava aqui, acho que foi o primeiro produto que eu peguei, pra colocar aqui, falar, nossa, me surpreendeu, lindo, muito pigmentado, a cor maravilhosa, assim como todos os produtos da Drid que eu testei. Corretivo, gente, eu peguei dois, pra mostrar pra vocês, tá? Primeiro foi, é, esse aqui da SP Colors, eu não sou muito fã de corretivo de pastinha, já falei isso aí pra vocês, né? É, mas esse aqui da SP Colors, super baratinho, tomara que ele ainda venda, gente, porque o corretivozinho bom, o corretivo bom, gente, nossa, ele é muito bom, ele é muito pigmentado, ele serve tanto pra usar como base de sombra, que é o que eu mais gosto, né? Ixi, peguei meu dedo sujo de blush nele aqui, é o que eu mais gosto de usar, mas ó, ele tem uma cobertura ótima, e ele não fica melequento, ele não craquela, nem nada, nossa, muito bom, espero que ela tenha inclusive outros tons, porque eu gostei muito, foi um produtinho assim que eu não dei nada, que eu fui usar só pra testar, e me apaixonei por ele. Esse aqui já é mais antiguinho, tá? É da marca New Face, é, vocês sabem que eu não gosto muito de delineador caneta, entendeu? Não é que eu não gosto muito, eu prefiro aqueles delineadores fininhos e tal, e já expliquei o motivo de eu não gostar, porque às vezes ele acaba sujando aqui de sombra, quando a gente tá aplicando ele, aí a gente começa com ele pretinho, e termina com ele cinza aqui, né? Porque ele ficou sujando de sombra, passando por cima da sombra. Então, na verdade, esse é o meu maior problema com o delineador caneta, e também, porque é muito difícil a pontinha ser fininha, o que eu tinha, o que eu mais amo, é, a única caneta que eu gostava na vida, assim, que era bem fininha, era uma da Urban Decay, que inclusive já até acabou, mas esse aqui da New Face, gente, olha, eu acho que é, fora o da Urban Decay, eu acho que foi o delineador caneta, que é a ponta mais fina, que eu já vi na vida, a pontinha dela é bem, bem, bem fininha mesmo, e ele é super pigmentado, e ele não acontece, isso que eu acabei de falar pra vocês, quando eu tô aplicando ele aqui, o produto realmente sai, entendeu? Então, é, foi uma canetinha que realmente me surpreendeu, porque eu nunca pego uma caneta delineadora com muita expectativa, então essa daqui me surpreendeu. Ih, eu falei que eu peguei dois corretivos, só mostrei um, né, gente? O outro é esse aqui da Natura, porque a gente ama o corretivo da Aquarela, então como ele já é muito famoso, assim, no meio das blogueiras, na verdade, no meio de todo mundo, todo mundo ama o corretivo da Aquarela, né? Então eu imaginei que a Natura não tivesse corretivo melhor que o corretivo Aquarela, eu achei que ele fosse o corretivo bambambam da Natura, e que não tivesse outro tão bom quanto ele, até que a minha amiga Ariane Jeremias, que eu também vou deixar os links dela aqui na descrição, tá, gente? porque ela vende Natura, vende Eudora, vende Avon, ela tem loja online, entrega, provavelmente esse mês vai ter promoção de Black Friday, então eu vou deixar os links dela aqui na descrição pra vocês aproveitarem, e aí ela me mandou esse corretivo aqui, e eu, beleza, não imaginei que fosse um corretivo ruim, porque eu gosto dos produtos da Natura, mas não imaginei que ele fosse uau, oh meu Deus, porque, como eu falei, o famoso é o Aquarela, mas, quando eu experimentei, gente do céu, acho que ele virou o corretivo, o meu corretivo favorito do momento, assim, sabe? Eu não uso ele muito em vídeos aqui com vocês, porque a nossa prioridade aqui é sempre estar testando, né, produtinhos novos, mas olha esse corretivo, gente, que cobertura, ele tem uma cobertura maravilhosa, que acaba com toda a olheira, mas sem deixar grosso, sem parecer que você tá com um quilo de corretivo no rosto, entendeu? Nossa, que corretivo, pra mim, ó, eu gosto da Aquarela, mas esse aqui, ó, pra mim, superoi muito a Aquarela, se eu tiver que comprar de novo a Aquarela ou esse, eu compro esse, porque eu fiquei muito apaixonada por ele. Outra coisa que me surpreendeu, Doralice Makeup, vocês sabem que eu gosto muito do óleo de rosa mosqueta, tudo deles de rosa mosqueta, eu gosto de todas as maquiagens deles, gente, mas o special deles, sabe, o especial deles, é o rosa mosqueta, é, eu uso todos os dias, fica lá no meu banheiro, sério mesmo, o rosa mosqueta, independente do que eu aplico no rosto, eu uso o rosa mosqueta da Doralice, e ela tem maquiagens muito boas também, a base maravilhosa, tudo é maravilhoso, mas o que eu tô amando, o que me surpreendeu demais, é essa pastinha aqui de sobrancelha, ela é pequenininha, gente, mas eu acho que não tem necessidade de colocar um quilo de pasta, porque toda pasta, ela tende a secar, toda, até a minha, da Nassassa Beverly Hills, seca, e você tem que colocar o diluidor, só que essa aqui, eu já tô com ela há um tempão, e ela nem ciscou, pra secar, além dela ter uma cobertura muito boa, e ser muito facinha de aplicar, entendeu? Então, ela me surpreendeu bastante, e assim que eu tô usando, tipo, todos os dias, não tô nem lembrando das outras que eu tenho, pra poder usar ela, sabe? Nossa, eu gostei muito, 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 muito. Aí, tenho aqui também, os lápis coloridos, né? Tanto da Fens, antes eu tava mostrando só o da Fens, agora tem Miss Lari também, que a Miss Lari também lançou, mas, eu não peguei esses lápis com muita expectativa, gente, eu peguei por ser colorido, porque eu tava na vibe do colorido, na verdade, a da Miss Lari não me surpreendeu tanto, gente, porque a Miss Lari, eu gosto de todos os produtos dela, sempre gostei, sempre falo isso pra vocês, então, eu já imaginava que eles seriam bons, sabe? Mas o da Fens me surpreendeu, porque eu não comprei com essa expectativa toda, e eu me apaixonei, e tô apaixonada até agora. O penúltimo produto que eu vou mostrar nesse vídeo, gente, é a cola, ai, que saga de cola de cílio, gente, ô, meu Deus do céu, eu achei que eu tinha desaprendido a aplicar cílio puxiço, gente, tanto problema que eu tive com cola na minha vida, eu aprendi a colar cílio puxiço usando a cola adulta, eu fiquei por muito tempo usando ela, achando que ela era a única cola que existia no mundo, e ai, depois eles mudaram a fórmula, ela ficou uma porcaria, aliás, devia estar no vídeo da semana passada, né, mas acho que eu já falei várias vezes pra vocês que a fórmula nova da Du é péssima, não uso mais, ai fiquei procurando, comprei a do Atelier Paris, gosto do Atelier Paris, mas não gosto ao mesmo tempo, é um lance de amor e ódio, sabe? Porque o bico dela não facilita, sai um quilo de produto, e se você não esperar o tempo certinho e não colar ela, quando ela estiver exatamente no ponto, ou ela não cola mais, ou ela gruda, ela suja todo o seu cílio, e depois pra tirar, ela faz uma depilação, arranca seus cílios junto, entendeu? Então eu gosto dela, e eu tava usando essa mesma marca, só que a preta, né, eu tava usando a preta, e a preta eu gosto de usar só quando eu aplico o delineador, porque quando eu não aplico o delineador, pode acontecer dela sujar de preto o restante da minha maquiagem. Ai, minha bateria acabou, gente, nem sei onde eu parei, mas eu sei que aí eles me mandaram um monte de cílio postiço esse mês, e aí veio essa colinha branca aqui junta, e eu estou apaixonada por ela, eu não quero outra cola na vida. Um pingo de cola que você usa, gente, um pinguinho, porque às vezes a gente tem medo de colocar pouquinha cola, e o cílio não grudar. Essa daqui, ela gruda realmente o cílio, com pouco produto, e quando eu quero tirar ela, ela sai, ela não fica grudada aqui nunca mais, sem sair nunca mais, entendeu? Ó, tô usando ela, usei pouquinho, tá vendo? Ela só vai sair quando eu quiser que ela saia. Então, ela me surpreendeu, ai, obrigada, achei uma cor, tô amando ela, gente, e o último produtinho que eu vou mostrar nesse vídeo aqui pra vocês, inclusive, ele me surpreendeu quando eu fui fazer vídeo testando, né, eu gravei, acho que se eu tiver postado vai ser ontem, se eu não tiver postado vai ser amanhã, mas eu fiz um vídeo testando novos produtos, e nesse vídeo, eu fui usar esse iluminador aqui da, como é o nome dessa marca? Amaca, Amaca que fala, é da linha da Denise Bortoletto, eu não usei todos os produtos, mas eu usei alguns produtos dela nesse vídeo que eu gravei, tá? Se ele tiver ao ar, eu deixo o link aqui, se não, eu vou, provavelmente vou postar amanhã, e aí, beleza, aí quando eu cheguei no iluminador, eu falei, ah, peguei ele sem nenhuma expectativa, gente, achei que ele não fosse nem brilhar, porque eu já vi iluminador assim, prensadinho e tal, que não tem aquele brilho todo, que não é tão macio, que deixa textura, que no rosto eu não gosto, fica aparecendo textura do iluminador, que fica um quilo de poro aparecendo aqui, quando a gente vai usar iluminador, e pra minha surpresa, quando eu fui aplicar esse iluminador no vídeo, eu fiz assim, ó, ele me surpreendeu, ele é lindo, maravilhoso, gente, é que não tem como mostrar pra vocês aqui agora, porque eu já tô maquiada, mas, e ó, detalhe, eu fui fazendo assim, né, ele foi meio que desmanchando, né, só, tem que dar só batidinhas aqui, senão o bichinho vai embora, isso aqui é um produto que não vai acabar nunca mais, eu fui fazendo assim com ele, e ele começou a brilhar, não vai aparecer, eu tô tentando passar por cima do corretivo, vai, vai aparecer sim, e eu comecei a aplicar ele assim no rosto, gente, e começou a ficar uma coisa tão linda, tão linda, que eu fiquei impressionada, com a beleza desse iluminador, essa embalagenzinha aqui, o jeito que é apresentado aqui, não faz a menor justiça, da beleza desse iluminador, ele é simplesmente maravilhoso, eu amei, 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 e tô apaixonada, eu acredito que tenha mais, gente, porque eu sempre esqueço, né, eu sou esquecida, aí depois que eu termino de gravar o vídeo, eu esqueci de tal produto, mas se eu tiver esquecido, gente, vamos conversando aqui embaixo, que eu tô sempre respondendo aqui vocês, e aí vocês falam, ah, você não falou do produto tal, tem esse produto, e me contem também, qual produto que vocês compraram sem nenhuma expectativa, e que surpreendeu vocês, e aí se eu lembrar de algum, também vou contando aqui pra vocês nos comentários, tá bom? mas, se vocês gostam da nossa collab, gente, eu preciso muito do joinha de vocês, preciso muito que vocês se inscrevam no canal, se você não for inscrito, e ativem os sininhos aí das notificações, porque se vocês não fizerem isso, gente, o YouTube também não vai me ajudar, eu dependo muito de vocês pra isso, tá? Pra likes, comentários, compartilhamento, tudo, e me sigam lá nas redes sociais, gente, porque lá, eu tô todo dia fofocando, tagarelando, e dando spoiler, de todos esses produtos aqui pra vocês, tá bom? Agora vamos lá, ver os produtos das meninas, que esse é o momento que eu fico, ai meu Deus, preciso desse produto, ai preciso daquele produto, ai lá vai eu, né? Então vamos lá, o link vai tá aqui na descrição, um beijo enorme pra vocês, e fiquem com Deus!